Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser um mini tour aqui pelo hotel que eu estou hospedada então eu vou mostrar pra vocês aqui no nosso quarto como que é, tudo eu estou hospedada no hotel esplendor para esse hotel é essa fitinha aqui, ó então eu vou mostrar um mini tour pra vocês aqui pra vocês que viajam pra cá, vocês não sabem onde ficar então eu vou mostrar pra vocês eu vim numa excursão pessoal, eu paguei 450 reais nessa excursão pra vir aqui para Aparecida do Norte esse hotel ele fica ao lado da feirinha de rua aqui da Aparecida do Norte então o portão ali da Aparecida fica bem pertinho então eu vou mostrar pra vocês esse mini tour aqui no quarto nosso como que nós estamos hospedados espero que vocês gostem se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like ativa o sino e faz a notificação, sai vídeo de segunda a sexta-feira às 19h da noite e me sigam também lá no Instagram Daniela e Fogaça eu estou fazendo aí vários vídeos aqui da Aparecida do Norte que eu sempre vlogo todo o meu dia a dia então eu estou aqui, eu estou gravando pra vocês pra mostrar também, tá bom? então bora lá conferir começando aqui então pessoal o nosso quarto é esse aqui, é um quarto de casal ele tem a cama que já vem com essas cobertas também eu achei bem bonito, ó bem lindo tem ventilador tem uma TV também, ó aqui que funciona super bem tem esse espelho aqui que eu achei maravilhoso só tá quebrado aqui no cantinho mas ó maravilhoso esse espelho nós deixamos as nossas coisas aqui tá a nossa mala aqui tem o controle do da TV e do ventilador também se eu não me engano não liga o barulho o pessoal fica numa rua bem movimentada ó então ele é assim já vou mostrar aqui tem um banheiro já mostro pra vocês e aqui ele tem essa janela deixa eu abrir aqui pra vocês verem esse aqui tem a janela ele viu que não tem não enxerga nada ali não tem nada demais ali mas ó ele é um hotel simples mas bem aconchegante pessoal e eu vou mostrar pra vocês o banheiro e lá fora tem um elevador que dá acesso lá lá embaixo onde a gente almoça toma café eu vou dar uma filmada também assim pra vocês verem então deixa eu mostrar o banheiro pra vocês agora também então aqui é o banheiro pessoal ó tem um banheirinho bem bonitinho tem esse espelho aqui ó pra gente ver daí esses são os produtinhos que eu trouxe de casa eles não fornecem toalha de banho então você tem que trazer toalha de banho de vocês aqui tem um box ó no banheiro o chuveiro o vaso sanitário essa porta aqui ela volta sozinha ó esse é o banheiro aqui então abre a porta aqui é um banheiro pequenininho ó bem bonito agora eu vou dar uma filmada lá embaixo mais ou menos como que é vou só dar uma filmada pra vocês verem como que é lá embaixo pra vocês ficarem sabendo ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então vou finalizar esse vídeo e mostrei tudo esse tour pelo nosso hotel, que é o esplenor que a gente tá. Então pra quem vem aqui fica bem fácil, fica próximo à Basílica ali, próximo também à feirinha de rua, né Maurício? É isso aí galera, aqui fica tudo na mão aqui pessoal, pra vocês irem ali. Eu gostei do hotel, gostei da comida. Atende super bem também. Show. Então eu mostrei tudo pra vocês aí, o mini tour do nosso quarto, né? Aqui tem elevador, tem a escadaria também pra quem preferir, mas tem o elevador como eu mostrei pra vocês aí no vídeo, que ele ajuda bastante, tanto se é mais rápido, digamos, né? Porque a pessoa idosa sofre, né? Se for subir lança de escada, essas coisas. Então o elevador é mais prático. Nossa, ela é na porta do quarto. É, e o nosso quarto ficou quase na frente da porta do elevador, né Maurício? Ficou, ficou bem, bem próximo. Tipo, não dá dois metros do elevador mais ou menos. E nós ficamos no terceiro andar, pessoal. Aqui são cinco andares, pessoal, a gente tá... Tá meio a meio, né? Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse mini tour. Vocês estão vendo que essa semana eu tô postando todo um vlog de toda a nossa viagem, eu tô mostrando pra vocês aqui em vídeo. Então se você não é inscrito no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like pra me ajudar, ativa o sininho pra receber notificação. Pessoal, sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h da noite. Aqui no canal eu mostro todo o meu dia a dia, toda a minha rotina pra vocês, tá bom? Então se você não é inscrito, se inscreve, me segue lá no Instagram, Daniela Fogaça, lá eu sempre converso com vocês no tempo real. Então é isso pessoal, beijou, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri